A menina de judô do Brasil, que tem uma parceria com a marinha brasileira, ganhou medalha de ouro no Mundial Militar da Modalidade ontem. A competição acontece no Cazaquistão e a atleta piauiense Sara Menezes faz parte do grupo campeão. A seleção masculina ficou com a prata. Hoje será definida a chave do torneio individual. E amanhã, Sara tenta mais uma medalha de ouro inédita, já que na edição de 2011 do Mundial, ela ficou com a prata. As disputas começam à meia-noite, no horário de Brasília. Boa sorte para a Sara.